Música O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma empresa com ou sem fins lucrativos também tem direito a assistência a judiciária gratuita. Mariana é sócia desta loja especializada em sapatos para festas. São 10 anos de dedicação ao comércio, assim como outros empresários do setor. Diz não ser nada fácil segurar as pontas nesta época de crise, mas está conseguindo dar a volta por cima. A gente tem mantido o faturamento, trabalhando um pouquinho mais, muita propaganda, investimento para poder manter o negócio. Mas muitos empresários não tiveram a mesma sorte que Mariana. Das 232 mil empresas abertas de janeiro a junho deste ano, 191 mil fecharam as portas, ou seja, 82,3% tiveram que desfazer do negócio por conta da crise. E se no meio dessa crise o empresário ainda precisar da ajuda de um advogado? A conta no fim do mês pode fazer o caixa fechar no vermelho. Por isso, um julgamento aqui no STJ pode auxiliar principalmente pequenos empresários. Na decisão, o ministro Erma Benjamin reafirmou a possibilidade de pessoas jurídicas terem acesso à assistência judiciária de graça. Ela prevê que empresas com ou sem fins lucrativos tenham benefício desde que comprovem a impossibilidade de pagar os encargos processuais. O principal objetivo é evitar fraudes. As pessoas jurídicas, independentemente de terem fins lucrativos ou não, devem comprovar que estão em situação de possuficiência. Elas devem apresentar provas da sua situação. Apesar de curioso, o tema não é novo no STJ. Já houve decisão nesse sentido. Em 2012, a Corte Especial aprovou a súmula 481, que garante o direito à justiça gratuita a pessoas jurídicas sem recursos financeiros. Nesse momento de crise, essa instabilidade econômica, então muita loja fechando, com certeza muitas empresas estão precisando. E com certeza é muito bom saber que você não precisa desembolsar, arcar com essas despesas que são altas.